A gente se deixou, a gente se feriu Que parecia simples, ninguém evoluiu Uma explicação, deve existir o porquê A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder O que é que eu vou fazer da minha vida sem você? Diz que vai mudar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai mudar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo A gente se deixou, a gente se feriu Que parecia simples, ninguém evoluiu Uma explicação, deve existir o porquê A gente se largou no auge do querer Muitas coisas pra viver O tempo tá passando muito rápido Não vai fazer sentido, não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder Não vai fazer sentido se pra sempre eu te perder Prometo mudar Prometo mudar Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Diz que vai mudar A minha cama sente falta do seu cheiro Prometo mudar Não dá pra imaginar a vida sem teu beijo Pocê, a gente se reforça Tá, gente se reforça Tá, gente se reforça Obrigado.